a galera esse joguinho é top vou eu bati eu fiz um recorde aqui vou ver se eu consigo bater meu recorde meu recorde é 84 para baixar o volume para não trabalhar o que tem que fazer se tem que desenhar o que tá vindo no balãozinho em cima só tem que coisar ele rápido se demorar ele chegar muito perto do chão e chegar no chão você perde certo o que acontece por enquanto tá vindo figura fácil de desenhar mas tem hora que vem além de vir difícil vem bastante pode ver que agora tá vindo de aqui uma em uma geralmente é um robôzinho gordão que vem lá ele ali ó o robôzinho gordão com w w ainda tá doce v ó v v para cima v para baixo esse daí muda ó um z um coisadinho um risco e um v acabou agora ele morre aqui ó usei aí vem aqui um v ó o gordão de novo querendo aí tá vendo essa forma aí é mais difícil mas eu já consegui desenhar ela antes de chegar eu usei esse azulzinho como referência tem que você conseguir riscar ele antes dele passar por azul claro você tá cegado e baseado azul claro já era aí ó vendo um monte aí vem coisando o w é doce galera o negócio é quando vem vocês vão ver hora que vem um aqui tá com um monte de balãozinho não sei para que essa boludice toda e aí ó vem com dois ó mas tem hora que vem com quatro falar ajudar vendo aí o dois mais é fácil pelo menos um risco ver bolinha a lá tá vendo a carniça só que a hora que você marca o que tá a hora que você marca o que tá no balão se tiver outro igual na tela ele explode junto também explode os dois vai explodir os dois lá 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 se eu fosse aí caramba ó 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 vendo então tem um porém é o meu a minha o meu recorde é 84 não sei como que eu consegui 84 depois não consegui nem aproximar disso é embaçado 52 eita caramba aqui 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 e se eu fosse eu baixava esse jogo é muito da hora e é viciante que você morre você quer coisar de novo tá vendo carniça esse negócio aqui as formas olha meu deus do céu menos menos o que é né ai meu Deus consegui mais um mais um ó tá apelando já em joguinho gazaio eu consegui a lá ó a nossa conseguindo gente vai que beleza 73 aqui 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 eu vou bater meu recorde só que eu tô gravando gente vocês vão ver que não é mentira minha não é mentira lá 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 vamos lá ver mais 78 pera gente aqui 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 consegui não passei ainda do meu recorde passei do meu não cheguei no meu que que esse bichão sentado nesse negócio aí nossa agora agora lascou em galera o que que essa notificação tá me atrapalhando só porque eu passei passei meu recorde consegui gente 83 vamos lá filhote não apela em bichão oi tá apelando galera não pode falar galera e não pode falar galera nos vídeos do cor e lá lá opa lá 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 Z gente eu consegui eu vou chegar nos 90 aqui 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 e aqui só que eu tô gravando acho que eu vou gravar toda hora que eu jogar agora para ele morrer nossa tava morrendo com 25 o que que você vem com essa marreta aí eu sou o ceboso e ai ai meu deus olha galera pode falar galera e pode falar galera nossa gente do céu eu vou gravar toda hora vai ser um olha gente esse recorde é para vocês que vocês ver os vídeos do gore tá vendo moleca dinho aí que beleza ó a mãe não passa de fase daqui não gente eu quero coisa já que beleza olha a apelação do caramba olha a apelação do caramba molecadinha do céu olha o que 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 tá vindo esse monte grandão agora eu não quero não hein consegui vocês tão vendo que eu tô coisando hein não é roubo isso daqui não não é joguinho montado não hein eu estou vencendo você que eu vou ficar falando assim o joguinho vai querer me roubar e ai eu não tô acreditando em www.doutorgore.com.br e se gravar ele ajuda a gente ele rouba para nós eu acho que ele rouba para nós e risco ver se risco aqui e aqui 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 e aqui 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 ai meu deus do céu agora eu vou morrer hein gente do céu meu deus galera eu nunca chequei nessa fase nesse joguinho que rouba esse joguinho tem fase que passa ó eu já tô pegando o ar já hein tá na hora de parar eu não quero morrer ai meu deus joguinho aqui 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 gente do céu não cabe mais esse jogo o duque não dá para você adivinhar qual é a forma que vai vir ô joguinho não tá na hora já do seco vixe nossa senhora pensa no monte e demora para aparecer ali ó olha que besta aqui 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 tá fazendo um negócio grande a já roubou já ladrão do caramba pensa no jogo ladrão a roupa consegui fazer esse negócio risco uma bolinha fartando aqui para baixo não vai tá tá embaçado hein eu não estou gostando que eu tô ganhando mas tá muito rápido para meu para meu raciocínio eu tô um raciocínio coisado em eu tenho um raciocínio coisado www oi gente aí eu já tô com coisa em viz nossa senhora da parecida você está querendo roubar de mim mas você não vai conseguir joguinho eu estou sendo mais rápido que você eu peguei a moral eu peguei a moral desse joguinho lá 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 ai eu não acredito que eu tô nessa fase gente agora eu morro eu morri caramba eu morri gente do céu mas eu bati o recorde dos recordes nunca mais ninguém tem gente nunca mais eu vou até parar aqui porque se coisar eu vou morrer grande onde que para que o jogo eu vou sair joguinho maior se gente baixa esse jogo que vocês vão gostar que eu faço para parar de gravar diz que tem que balangar o negócio aqui não tem que balangar tem que baixar aqui ó o